E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Faye, que bom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E galera, o vídeo de hoje é vídeo de textura. Tô aqui no Hypixel. O SkyWars do Legit ainda não abriu, eu vou trazer aqui quando a gente abriu o SkyWars lá, né? E relaxa que já tá quase finalizado, você aí que quer ter um servidor bom do SkyWars pra jogar, só espera que o Red Legit já já vai abrir o SkyWars. Antes da gente ir aí pro vídeo, também só quero falar que eu voltei a fazer minhas lives lá no site roxinho, né mano? E eu queria dizer aqui também que agora a gente tem horário fixo lá, beleza? A partir das 2 da tarde, todos os dias vai ter live lá na Twitch. Provavelmente domingo eu não vou fazer, mas pra você que parou de me acompanhar porque eu tava sem horário e tudo mais, eu tava fazendo às vezes de noite, às vezes de madrugada, às vezes de manhã. Relaxa que agora a gente tem horário fixo, a partir das 2 da tarde eu tô on lá na Twitch, beleza? Bom, vamos lá então, hoje eu tô com o Lunar aqui no Hypixel, já tô com a primeira textura que é a Soapskid. Vai tá tudo aí na descrição pra vocês, então vamos lá pra primeira partida. Beleza galera, bora pra primeira partida. E é o seguinte galera, como eu falei, a gente não tá jogando hoje lá no Legit porque ainda não abriu, mas em breve vai abrir, tá? E aí eu vou fazer videozão, vou chamar uns youtubers pra inaugurar junto comigo. E é isso aí. Inclusive já comentem aí quais youtubers você gostaria que eu gravasse lá no Legit, tá? Que eu vou trazer gameplay tanto de Skywars quanto de Bad Wars com eles lá. E let's go, mano, let's go tudo nosso. Beleza, depois desse lindo bug aí, vamos pra primeira partida agora. Vamos esperar que o jogo não bugue nós, né? Que o servidor não me jogue no Void aleatoriamente, não volte eu no bloco. Porque além de tudo tem que ter a boa vontade do servidor, né mano? Senão fica complicado pra mim. E aí depois os caras falam que eu só reclamo, como se eu não tivesse razão, tá ligado? De reclamar de umas paradas dessas? Como que vocês acham normal, velho, alguém voltar no bloco? Não é normal não, galera. Isso daqui não é pra acontecer não, tá ligado? Mas beleza, vamos aqui, vamos. GG, já estamos aqui no meio. Opa, opa, aí sim, mano. Firezinha é God. Beleza, já vou lá pra cima também. Nice, ah, eu errei. Puta merda. Tá, ok, agora sim. Ahn, e é o seguinte, mano. Como eu tava falando, a gente não abriu lá no Legit ainda. Porque a gente quer testar se tá tudo certinho e tudo mais. A gente quer, mano, fazer um servidor bom, tá ligado? Não adianta só abrir e lucrar e não sei o que se o bagulho não é bom. Tem que ser bom, pô. Tá, ok. Tá, acho que eu já vou pular nesses caras aqui embaixo. E é isso, tá ligado? É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu ver. Será que vale a pena pular? Acho que vale. Hum, não, não, né? Tá, ok. Deixa eu subir aqui. Tem um cara aqui. Boa. 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 GG, já foi. A calça do maluco saiu pelo vidro. Ah, mano. Não. Sacanagem esse servidor, velho. Olha isso. Que tiração, velho. Que tiração, mano. Matei o cara, beleza. Os itens do maluco literalmente saiu da onde ele tava, velho. Como assim? Como assim? GG. GG. Foi de base. Boa. Vamos pra próxima partida, galera. Tá, a gente precisou de duas partidas pra essa textura. Espero que as próximas não sejam assim, tá? Vamos colocar aí a próxima textura. E bora lá, então. Beleza, essa daqui é pra quem curte textura mais diferentinha. Essa daqui eu não vou dizer que é pra FPS, porque não é, tá? É uma textura que como ela tem muita cor e tal, ela acaba dando uma pesadinha. Pra você que tem PC ruim, só busca textura pra FPS e essa daqui não compensa, tá? Mas essa daqui é a Dynamic Duos Red and Blue, eu acho. Beleza, galera. Já tô aí, então, com a nossa segunda textura. Vamos lá, então, ver se a gente consegue ganhar esse mapinha legal. E vamos que vamos. Ok. Vou pegar aqui tudo. Galinha. Nice. Acertei aí o nome da textura, né? Dá pra perceber que ela é... What? Cadê? Mano, cadê minha poção, velho? Enfim, galera. Vamos lá, então. Não sei o que aconteceu, realmente. Tipo, não faço ideia. Não fiz nada, tá ligado? Eu só joguei o bagulho. Só cliquei. Não sei se eu cliquei errado, talvez, ou o quê. Mas, enfim. Vamos lá. Ah, mano. Olha esse cara, velho. O cara é cheatado, mano. Olha esse cara, velho. Beleza, galera. Bora pra segunda partida, então. A segunda textura, né? Não vai ser a segunda partida. Não vou mentir pra vocês. Eu gravei duas vezes com essa textura já. E foi simplesmente ridículo. Uma, eu joguei a poção e ela não deu os efeitos que ela tinha que dar. O que eu não faço ideia do porquê aconteceu. E a segunda partida, basicamente, tinha um cheatado, tá ligado? Então, sei lá, mano. Esse daqui tá virando o novo Red Sky. Tá ligado? O Hypixel virou absolutamente o Red Sky. Ninguém me contou, velho. Esse que é o pior. Beleza. Nice. Achei o cara ia me matar, tio. Sai louco. Nice demais. Tenho Regen e Fire. O que é esses dois caras? Ah, o cara tá cheatado. Ai, mano. E é um VIP, cara. É um VIP, cara. Vocês estão entendendo, velho? Ai, mano. Vamos pra próxima, galera. Vamos que vamos. E é o seguinte, velho. Eu tô nesse desânimo aqui porque... Não tem como animar depois de três partidas seguidas. Eu ter morrido de jeitos que... É culpa do servidor, tá ligado? Quer dizer, hacker até tudo bem. Eu entendo um pouco. Mas, mano. Também o servidor tinha que ter uma responsa, né, velho? Eu sei que é muito difícil controlar hack, mas... Sei lá. Enfim. Vamos só. Sai matando geral. Boa. Vamos. Vamos. Esse é o próximo. Boa. Eu ainda não tenho enderpeel, né? Que é uma merda. Não problema isso. Vou jogar aqui uma regen. Aê, moleque. Agora sim, velho. Agora sim. Tem o... Tem o item. Não tem tantos players, não. Tem o cara ali sem peitoral. É impressão minha. É o cara sem peitoral mesmo, velho. Eu vou enrushar nele. Porque daí eu consigo essa calça. E agora... Aê, moleque. Agora eu tô bolado. Agora eu tô boladão. Nice. Acertei umas bolinhas aí no cara. Dei uma quebrada nele. Nice. Esse aqui já foi. Enfim. Mano, cadê o cara, velho? Cadê o último? Ai, velho. Vamos ter que esperar o cara aparecer. Eu não sei onde é que o cara tá, velho. Eu realmente não sei. Não sei se esse cara pode estar lá no void, bugado. Ai, ai. O cara ainda mandou que eu não posso achar ele. Certeza que o maluco tá bugado em algum canto, velho. Tá, o cara vai ficar escondido, mano. Sério, velho. Parece que isso é coisa... Não sei, mano. Eu falo que os caras parecem que fazem só pra... Pra me irritar. Porque é isso, velho. Olha isso. Eu pego um dia que eu só acho hacker. Aí um cara se esconde. Aí também, tipo... Mano, é muita coisa, velho. Não... Sei lá. Não parece que é normal isso, mano. O cara tá ali. Valeu, velho. Chatão. GG. Enfim, agora eu tô aqui na última textura. Essa daqui é a Infera. É uma textura focada nessa cor aqui que eu não vou falar o nome porque é capaz de eu estar errado. Comentem aí que cor é essa. Não sei se é azul, se é verde, se é azul esverdeado, se é verde azulado. Eu devo ter algum tipo de daltonismo porque eu não faço ideia de que cor é essa. Beleza, galera. Esqueci de gravar o final desse vídeo. Então eu tô gravando aqui de madrugada. E vamos que vamos, velho. Vamos ver se a gente consegue ganhar, né, velho. Eu tava editando o vídeo e eu percebi, ué. Falta uma parte. O final inteiro, basicamente, né. Eu também não finalizei o vídeo. Tá. Não tenho nada, velho. Nossa. Sem peitoral, né. Sabia. Sempre sem peitoral. Essa é a minha vida. Ah, que maravilha. Machado. Tá. Ok. Bota. Eu preciso bastante de bota. Aí sim. Não vem peitoral. Por quê, velho? Por que esse servidor me odeia, mano? Por quê? Não faz sentido. Beleza. Eu não tô morto. Eu não tô morto. Eu não fiz isso. Beleza. Eu... É... Foi um bug, tá? Eu... Tá, tô zoando. Eu cliquei sem querer com os dois botões, ó. Ao invés de clicar só com o de jogar regen. E acabei caindo, tá? Admito. No bem mesmo. É isso aí, mano. Ok. Aqui vamos. Vamos pegar aqui esse meio. Uh... Peguei os três melhores itens. Nossa. Nossa, quase foi jogado, velho. Esse cara tava bem mais perigoso. Então eu prefiro focar nele. Tá. Você não... Você vai me jogar a varinha e vai correr assim. Beleza. Tem só eu e o cara ali, velho. Tá. Obviamente o cara não vai vir, né? Vai. Meu Deus. É nóis, mano. É nóis, mano. É nóis, mano. É nóis, mano. Valeu, velho. GG, galera. Então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Foi mal aí por ter que finalizar de madrugada assim, meio estranho. E se você conhecer alguém que queira editar montage, que manja e que faça um bagulho bom, pede pra me chamar lá no Twitter porque eu tô querendo fazer algumas montagazinhas pro canal e eu sou péssimo nisso, então... E, enfim. É isso. Deixa o like. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E tchau.